Já vou começar a fazer, pegando uma tela aqui Gente, a primeira coisa que a gente vai fazer Pegar um negócio assim O negócio sai por aqui, mas Eu estou aqui muito perto Então eu vou Fazer assim Rapidão Porque o vídeo vai ficando muito longo Vai, gente? É espiando assim, ó Tola Gente, essa daqui é à toa Não sabe colocar um trem aqui, gente Ah tá Nem é assim A gente grava e é de frente assim